É isso aí pessoal, Rádio Montequeiro. Olha o Lula aí pessoal, quem tava com saudade do Lula, olha ele aí. Lula, Gracie Hoffman, tá aí o deputado Lira, tá aí também o Alguimim. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Lula foi pessoalmente, ele já está em Brasília trabalhando, ele foi pessoalmente conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, para pedir o apoio dele para que os seus projetos sejam aprovados. Projeto qualquer pessoal, Bolsa Família de 600 reais, aumento real do salário mínimo e isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 salários mínimos. Pessoal, é promessa de campanha, o Lula tá lá lutando, tá pessoal? E espero que o pessoal da Câmara lá, os deputados, os senadores, apoiem, porque é tudo coisa, é benefício da população, gente. Tá bom pessoal, benefício da população. Rádio Montequeiro, um abraço, estamos juntos. Olha o Lula aí gente, trabalhando, trabalhando em prol da população brasileira. É isso aí Lula, tem todo o nosso apoio, Rádio Montequeiro. Vamos Lula, vamos trabalhar, que o Brasil tá esperando. O Brasil só espera coisas boas de você. É isso aí gente, Rádio Montequeiro.